Seu que sem razão nos leva a mágoa Fui eu que te feri com minhas palavras Confesso que errei e não valeu a pena Aceite minhas desculpas, minha pequena Porque não me ouvir fica numa boa Esquece esse orgulho e me perdoa Eu sei que avancei no sinal vermelho Agora eu tô nesse desespero Tô assumindo a culpa, tô dormindo na rua O sofrimento, a multa dessa infração A vida continua, agora a escolha é sua Eu tô pagando caro por andar na contramão Tô assumindo a culpa, tô dormindo na rua O sofrimento, a multa dessa infração A vida continua, agora a escolha é sua Eu tô pagando caro por andar na contramão